Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virgínia e esse é o primeiro vídeo de perguntas e respostas do canal. Algumas semanas eu abri caixinhas de perguntas no Instagram e também deixei um espaço na comunidade do canal pra quem quisesse deixar alguma pergunta por lá também. E eu tentei agrupar as perguntas em algumas categorias pra que não ficasse muito solto, muito bagunçado. E vamos nessa! A primeira categoria é de perguntas sobre mim. E peço desculpa se eu leio o arroba de vocês errado, tem alguns usuários que eu achei um pouquinho difícil de ler. Mas a primeira pergunta é do Didier, underline Ayu, e também do Juliano Medeiros, meu aluno. E as perguntas são, começou a tocar com quantos anos? E do Juliano, por que você escolheu o violão clássico? Bom, eu comecei a tocar com 12 anos, hoje eu tenho 24. E eu comecei a ter aulas em um projeto social chamado Projeto Guri. É um projeto que acontece no estado de São Paulo. E nesse projeto você tem aulas em conjunto, não individuais, então são cameratas de violões, você toca peças em conjunto. E por que violão clássico? Bom, meu pai que escolheu o instrumento, acontece que ele viu na televisão que tinham aberto as inscrições pro projeto, isso em 2009. E ele me levou, fez a matrícula, ele mesmo escolheu, tudo certinho. Mas foi dessa forma, não foi como se eu tivesse sempre demonstrando o interesse em aprender o instrumento. Eu nunca falei nada. Ele escolheu e ele e a minha mãe, eles costumam dizer assim, aquela frase bem clichê, né? Atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque acabei adorando o violão e continuo estudando até hoje, tô fazendo a faculdade de música também. Então, foi isso. Meu pai escolheu e eu acabei gostando. A próxima pergunta é do arroba Shinra Corporation. Você pretende seguir fazendo mestrado e doutorado em performance? Bom, vamos dizer que sim. Até um tempo atrás eu tinha certeza disso. Agora eu tô no momento de me encaminhando pra formatura da minha primeira graduação e tô pensando bastante nisso. Ainda não tenho total certeza nesse momento, mas provavelmente. Jeremias Cornélio perguntou. Você já tocou em um sete cordas? Tem vontade de ter um? Eu já toquei em um oito cordas uma vez, do professor Davi Rocha. Talvez ele veja esse vídeo. Toquei uma vez só e assim, só de colocar uma corda a mais já parece que você não sabe mais tocar violão, né? Confunde bastante. Mas toquei assim, de forma pontual, ali cinco, dez minutinhos e só. Nunca fiquei um tempo com um violão desse com mais cordas. E nunca pensei em ter também. Não sei se mais pra frente eu vou me interessar por isso, mas é isso. Eu não toquei em um de sete. Talvez tenha tocado também, porque teve um momento que eu participei de grupos de choro no conservatório. Então, talvez eu tenha tocado no de alguém, não me lembro agora, mas... Rony Barreto disse. Fala sobre as suas inspirações na música. Pensando aqui no YouTube, Paola Hermosim. Nos primeiros anos de estudo, eu assistia muitos vídeos da Ana Vidovich. No Instagram, vejo muito a violonista Vera Danilina. O Fábio Lima, já assisti bastante. Também nos primeiros anos, que tem aquele momento, acho que todo mundo tem aquele momento de maratonar o canal da pessoa, assim, de assistir muito. Mas eu acho que esses, por enquanto, tem, claro, o Julian Breen, enfim, seriam muitos nomes pra citar, mas eu vou ficar nesses nomes por enquanto. Próxima pergunta é do Shinra Corporation. Você sabe improvisar com os modos da menor harmônica e menor melódica? Não sei. O que acontece, gente, é que na prática, no estudo da música popular, isso da improvisação é muito mais presente, enquanto que no estudo da música clássica, não é. Eu entendo na teoria a formação dessas escalas, mas na prática, na improvisação, eu não consigo, assim, se me colocar pra tentar improvisar, não vai dar certo. E eu comentei que eu já participei de grupos de choro no conservatório, né, então o mais próximo que eu cheguei dessa prática de improvisação foi nesse momento, nos grupos de choro, que eu participei por uns dois anos. Mas o que eu fazia era ver qual que era a tonalidade e eu partia do princípio de fazer as notas daquela escala sem... Ah, sem mais nem menos, assim, eu tentava não sair das notas da escala e a sonoridade dava certo com a harmonia que tava sendo tocada, enfim, não acho que conte muito. Então, é isso. Julio Underline Gepa perguntou, como estão os estudos de violão? Bom, agora, desde sábado passado, tô um pouco mais de férias, mas eu tô indo pro último semestre da faculdade, então tô de férias, mas também já tenho que ir pensando que eu ainda não sei qual que vai ser meu repertório da formatura, do meu recital de formatura, então provavelmente nos próximos meses eu vou estar me dedicando a isso, a preparar um recital pra minha formatura. Violão Mesquita perguntou, em seu primeiro recital, qual foi a primeira obra? Pensando no solo, uma das primeiras peças que eu toquei, que eu me lembro, se chama Lamentos de uma Colegial, mas pensando em recital solo, que era um recital só meu, no meu primeiro recital solo, eu acho que eu toquei o prelúdio da suíte venezuelana do Antônio Lauro. Jenilson perguntou, já existiu alguma música que deu muito trabalho pra pegar? Sim, sempre tem, né, todas as peças têm alguma dificuldade ali, apresentam alguma dificuldade, mas eu só consigo pensar em uma no dia de hoje, que é o rondó do Dionísio Aguado, a introdução em rondó em lá menor. Eu comecei a estudar essa música em 2020, quero um dia compartilhar aqui no canal, mas eu acho que vai chão ainda pra me sentir bem confortável pra tocar ela e gravar pra cá. Leal Rodrigues perguntou, quando você vai fazer a música O Céu de Santo Amar? Eu tô anotando todas as sugestões, tô marcando num bloquinho de notas do meu celular, essa eu nunca estudei, eu tenho também um cronograma que eu utilizo pra me organizar, pra fazer as gravações, e nesse cronograma eu tentei listar todas as peças que eu já estudei algum dia, ou que eu achava que eu conseguiria levantar, deixar ela pronta em pouco tempo pro canal, então eu tenho seguido tanto essa lista que eu mesma fiz, quanto vou puxando algumas sugestões que vocês deixaram, então vamos ver, assim que possível eu compartilho também essa peça. Davi Rocha deixou três perguntas, obrigada Davi, Davi foi minha professora no conservatório, pessoa muito querida, e a primeira pergunta é, qual é o seu compositor favorito? Não tem nenhum favorito, mas eu, quando eu li a sua pergunta eu pensei em alguns, eu pensei principalmente em um que veio à mente primeiro, que é a Léo Brower, no geral você sabe, né, quem já foi minha professora sabe que eu sou bem aberta a repertórios novos, não tenho nenhuma restrição, assim, então... Ah, a Léo Brower tem gravado peças do Julio Hermanos também, que eu gosto bastante, e eu tive um período anos atrás de ouvir bastante a suíte popular brasileira, do Vila Lobos, os prelúdios também, tanto é que o violão que eu tinha na época, eu batizei ele de Lobinho, por causa do Vila Lobos, Lobinho. Segunda pergunta, qual peça você sonha um dia tocar? Tem algumas, é Invocação em Dança, do Joaquim Rodrigo, também o arranjo do Roland Dins, da Felicidade, de Tom Jobim, La Boda de Luiz Alonso, não me lembro o compositor agora, mas acho incrível, muito virtuosística, muito difícil, mas acho que são essas por enquanto. E a terceira pergunta do Davi é, quanto tempo você costuma levar entre ler uma peça nova e aprender ela de forma satisfatória para gravar um vídeo novo? Bom, depende, mas eu vou responder pensando na última peça que eu compartilhei, que foi Eterna Saudade, do Dilermando Reis, e eu me lembro que eu imprimi a partitura e eu fiz a leitura dela inteira, assim, de localizar as notas, em 25 minutos. Eu tenho certeza que foi esse tempo, porque eu costumo estudar utilizando a técnica de Pomodoro, então eu me lembro que deu o tempo ali da sessão e eu tinha acabado de ler todas as notas. Claro que eu não conseguiria tocar do início ao fim ainda, mas eu tinha localizado, feito algumas anotações na partitura, mas assim, eu acho que umas duas semanas para uma peça dessa, acho que mais ou menos umas duas semanas para me sentir confortável bastante para gravar também. Bom, e a próxima categoria é a categoria Cordas, e tem duas perguntas nessa categoria. A primeira é do meu aluno também, do Yuri, e ele perguntou que cordas você tem utilizado com mais frequência. E o Cícero Leite perguntou qual tensão das cordas dá uma sonoridade melhor. Atualmente eu estou utilizando esse jogo da Dadario, que é a EXP, tensão hard, mas esse ano eu também já utilizei Hanabá série 500 e também a série 728, e em breve, assim que der um tempinho, eu vou gravar um vídeo comentando sobre essas cordas da Hanabá também. Mas uma que eu já usei bastante, que eu gosto muito, é a tensão pesada e a tensão extra pesada da série ProArt, da Dadario. E a respeito da sonoridade, é muito particular, cada um gosta de uma marca específica, mas independente da marca, eu gosto muito dos encordoamentos que tem a tensão pesada para a extra pesada. Mas tem que ter cuidado quando você utiliza esse tipo de tensão, porque exige um pouco mais da mão esquerda também, então se você está começando, é mais indicado que você pegue uma tensão média, leve ou média, para que não exija tanto. Então, eu particularmente gosto dessas tensões mais pesadas, porque eu sinto que os baixos ficam mais poderosos. Então eu gosto mais. Próxima categoria, a categoria Estudo. E o Eder perguntou, qual processo você usa para levantar uma peça do zero? Bom, o violão enquanto um instrumento harmônico, no qual você consegue fazer harmonia, fazer melodia, enfim. Quando eu pego uma peça nova, eu tento separar as vozes, né? Tento ler somente a linha do baixo primeiro, ou só a melodia. A ordem não importa tanto, mas geralmente eu leio a primeira melodia, depois os baixos. Tento fazer dessa forma e ir juntando aos poucos, né? Não tentar tocar tudo do início ao fim de uma vez. Uma vez lida todas as vozes, eu tento separar pequenas partes. Um compasso, depois junto com o compasso da frente, tocando tudo junto. Então, resumindo é isso. Eu leio as vozes separadamente, depois tento juntar elas tocando por partes, de um a dois compassos, e aí eu vou aumentando. Outra coisa que eu faço quando estou estudando uma peça nova, é ir anotando quais dedos que eu vou utilizar em ambas as mãos. Às vezes a partitura já traz algumas indicações, sugestões, que às vezes funcionam só para a pessoa que fez, mas muitas vezes funciona para você também, mas eu vou anotando caso eu queira mudar alguma coisa. Marco Souza perguntou, como melhorar a interpretação? Eu acredito que ouvindo muita música, tanto músicas escritas para violão, ouvir muito violão, mas também ouvir outros instrumentos, né? Piano, peças para orquestra. Ouvindo muita música você já vai ter muitas referências, ideias, né? Para colocar na sua interpretação. Mas na hora que você pegar uma peça, tenta separar as frases, e uma coisa que me ajuda é pensar como que um cantor cantaria aquilo. E aí você, no seu estudo ali sozinho, nem se preocupa de cantar na altura certinha, afinado, eu mesmo não diria que sou muito afinada. Mas tenta pensar como que o cantor faria isso, e tenta dar sentido a isso. Por exemplo, separa uma frase e canta aquela melodia, e vê se ela fez sentido, se ela teve um começo, meio e um fim. E isso você vai desenvolvendo com o tempo, com a prática mesmo. Aderline Heracles 22 perguntou, acho que é Hercules, né? Depois me corrija se estiver errada. Quais métodos você indica para o estudo de violão? Bom, com os meus alunos eu utilizo o Iniciação ao Violão, do Henrique Pinto, então eu indico. Tem também Minhas Primeiras Notas ao Violão, do Otton, e os Cadernos de Técnica, do Abel Carlevário. Tem uma série de exercícios, tem caderno para a mão direita, para a mão esquerda, tem caderno de conclusão, enfim. São cadernos bem completos, com muitos exercícios. Edinaldo Oliveira. Tem um tamanho ideal de repertório para estudar diariamente? Quando eu tiro uma peça nova, eu devo manter as antigas? A respeito do tamanho do repertório, eu diria que não existe um tamanho ideal. Mas eu também diria que depende. Depende se você está estudando música profissionalmente, ou não. Uma coisa que eu já ouvi é que seria ideal que você tenha na manga, tenha pronto ali, um repertório com peças o bastante para dar um restauro. Se alguém te chamar para tocar amanhã, você tem um repertório pronto. Então você pode se guiar por ali, né? Que seja seis, sete peças, peças pequenas, né? Que você consiga tocar por uns 40 minutos. E a respeito de manter peças antigas, sim, seria muito bom se você conseguir manter. Mas conforme você vai lendo peça nova, é muita peça para manter todas. Então faz uma seleção ali, que fosse simples demais, que já está muito fácil para você tocar, você tira. Mas realmente acho que é um pouco pessoal. Não dá para manter tudo que você já tocou, se forem muitas peças. Mas tenta fazer uma seleção e manter algumas. Assim que você terminar de estudar uma peça e começar a outra, não esquece as que ficaram para trás, não. E tenta manter algumas. Bom, agora a categoria edições. Alessandro Freitas perguntou. Qual o seu setup de gravações de vídeo? Bom, para captar o áudio, eu tenho utilizado um gravador da Zoom, que é esse, o gravador Zoom H5. É o mesmo que eu estou utilizando nesse vídeo, para captar minha voz. Para gravar os vídeos, eu utilizo um celular Redmi Note 9 Pro. Eu acho que é isso, eu vou confirmar aqui. Tenho também esse tripé, que é onde eu coloco o celular. Tenho o tripé para o Zoom. E de programas de edições, eu utilizo o Sony Vegas, para editar os vídeos. E para editar o áudio, eu utilizo o programa Reaper. O Lucas perguntou. Como você faz a edição de áudio dos vídeos? E como você faz a transição de câmera nos vídeos? E não esquece a pergunta sobre o áudio. Bom, vamos para o computador agora, que eu vou mostrar como eu faço a edição do áudio. E eu queria deixar uma nota aqui, que é... Não sou nenhuma experta na edição de áudios. É uma coisa que eu quero aprender melhor, mais para frente, com o tempo. Mas, por enquanto, o que eu tenho feito, para mim, tem sido ok. Tenho gostado do resultado. Então, eu vou mostrar a receitinha do bolo do que eu faço, mas sem me embasar muito ali. Porque, não sei, eu vou muito no feeling ali, né? No sentimento. Então, eu vou refazer com vocês a edição da última música que eu compartilhei, que foi Eterna Saudade, do Dilermando Reis. Depois de abrir o Reaper, eu vou selecionar o áudio e arrastar para dentro do programa. E nessa opção que aparece, eu sempre dou ok. Se você não conseguir visualizar a trilha toda de áudio, é importante ir nesse sinal negativo e clicar até que você consiga visualizar ela inteira. Também é importante ir nesse sinal positivo para dar zoom na trilha, para que você consiga visualizar ela melhor. Antes de captar o áudio, é importante que deixe o microfone ou o gravador não muito próximo à boca do violão, mas um pouquinho distante, uns 30 centímetros, para que a sua trilha de áudio não fique tão grossa. Fique mais ou menos assim. Depois disso, eu dou dois cliques nessa linha vermelha e arrasto para cima. Na Eterna Saudade, eu fiz isso até chegar em 12.99, mais ou menos. E se chegar no limite e você não conseguir aumentar mais, é só descer com o mouse até o topo, mais ou menos onde eu estou mostrando, até que ele mude o cursor, aí você vai conseguir aumentar mais um pouco. E percebam que mais ou menos aqui é o momento do áudio em que eu toco um pouco mais alto, por isso que na trilha está um pouco maior nessas partes, né? E por isso que é importante dar o zoom na trilha, para que você consiga visualizar ela toda e saber onde que é o ápice, onde que são os momentos que você toca mais alto, para que você consiga editar sem que o resultado final fique um áudio estourado. Eu até fiz um teste, olha, se eu aumentar para mais de 12.9, aumentei para 15. Olha como que quase atingi o teto, vamos chamar assim, no programa. E se ficar desse jeito, vai acabar tendo um resultado de áudio estourado. Bom, dei um Ctrl Z e vamos seguir com a receita do bolo. O único efeito que eu utilizo é o Reverb, e para acessar ele, basta clicar nesse FX. E na caixa que abre, é só dar dois cliques dessa opção. E aqui, eu vou deixar essa opção em "-9.1", que foi como eu fiz na Eterna Saudade, e a segunda, "-1.7", mais ou menos. Claro que é bom ir testando, né? Antes de salvar, você escuta, vê se gosta, mas desse jeitinho eu gostei do resultado da última música. Bom, depois é só dar play para ouvir o resultado, ver se você gosta, se vai querer ajustar mais um pouco. E se quiser comparar, é só clicar no FX novamente para ligar ou desligar o Reverb. Bom, aí para salvar é bem simples, vai em File, Render, e escolhe o local para salvar seu arquivo. Bom, e sobre a edição dos vídeos, uma coisa importante é que, na maioria das vezes, o áudio já está pronto. Então, eu tenho esse trabalho de fazer a dublagem em cima do áudio que já está pronto. E isso facilita também quando eu quero gravar diferentes partes do violão, enfim, mão direita, mão esquerda. Então, o que eu faço é sempre gravar um vídeo completo, do início ao fim da música, e vídeos menores de partes específicas que eu queira dar algum destaque na hora da edição, de dar um zoom, né? Por essa razão, esses títulos, Eterna Saudade Escalas, Eterna Saudade Agudo, títulos que eu vou entender depois, né? Depois de abrir o vídeo completo dentro do Sunny Vegas, eu preciso localizar dentro desse vídeo qual a passagem que eu vou fazer um corte para que entre em ação o vídeo secundário. Depois de localizar, é só clicar em S para fazer o corte. E para inserir o vídeo, eu clico nesse quadrado com o botão direito e Insert Video Track. Depois, pessoal, é só arrastar o vídeo secundário logo acima do vídeo completo, bem onde você quer que ele apareça. E o resultado fica assim. Bom, eu não quis me estender muito nesse assunto da edição para que o vídeo não fique muito extenso, mas eu posso gravar vídeos à parte, se vocês quiserem, e mostrando com mais detalhes como que eu faço essa edição de vídeo. Bom, e vamos agora para a última categoria, que é a categoria Aulas. E o Claudiano perguntou, Você dá aula? Shinra Corporation. Eu tenho muita vontade de fazer aulas de violão com você. E o Fábio Leandro. Se eu fizer uma aula teste com você, será que eu pego noção? Bom, sim, pessoal, eu dou aulas de violão online. Se você tiver interesse e quiser agendar uma aula, esse é o meu e-mail para contato. Se quiser me mandar uma mensagem no Instagram também, pode ser. E se você é iniciante, ah, não sei nem segurar o violão, às vezes fica com um pouco de receio de começar, não se preocupe, eu dou aula para iniciante ou não. Bom, e a pergunta do Fábio Leandro a respeito de aula teste, por conta de correria, tudo, eu não tenho mais oferecido a esse tipo de aula. Até oferecia há meses atrás, mas no momento não tenho como. Mas uma aula só não é o bastante. Uma aula eu diria que é o bastante para você conhecer a professora, a professora, ver se você gosta, comentar, contar quais são seus objetivos com o violão, o que você espera das aulas. Então, uma aula eu diria que é o bastante para isso. Cícero Leite perguntou, partitura dá para aprender em seis meses? Eu diria que sim, eu diria que é tempo bastante para você entender a teoria por trás, conseguir pegar uma partitura e ter essa autonomia de olhar para essa partitura e identificar quais as notas que estão escritas ali. Tocar no instrumento é uma outra história, mas eu acredito que seis meses também é tempo bastante para que você consiga tocar alguma coisa, por mais simples que seja, lendo a partitura. Bom, e a última pergunta, Shinra Corporation perguntou, como são suas aulas com o Gilson? Ele trabalha muito a técnica? Ah, eu adoro as aulas com o Gilson, gosto muito mesmo. E, bom, para quem não conhece e não sabe, que eu não comentei sobre isso no início, atualmente eu estudo na Unicamp, em Campinas, faço bacharelado em violão erudito e o meu professor é o professor Gilson Antunes. Num curso de bacharelado em instrumentos, estou falando isso, gente, para quem não saiba, para algumas pessoas isso já é óbvio, mas num curso de bacharelado, diferente da licenciatura, no bacharelado você tem, além das aulas em conjunto, aulas de percepção musical, de harmonia, de análise, você tem também, uma vez por semana, uma aula individual com o professor, no caso, com o Gilson. E a respeito da técnica, sim, ele trabalha técnica, se eu não estiver enganada, foi na primeira aula já, ou na segunda, que ele me passou os primeiros exercícios de técnica, e eu achei que fez muita diferença no meu desenvolvimento a longo prazo, porque a partir dali eu comecei a entender melhor que movimento que eu tinha que fazer para conseguir fazer um ligado, enfim, eu comecei a pensar melhor a questão mecânica dos dedos, o que eu precisava fazer para executar as técnicas que aparecem no repertório. Significa que vai acertar tudo? Não, mas pelo menos você começa a entender melhor o que você tem que fazer para resolver essas coisas, você não fica refém da sorte ali de fazer e se der certo vai sair, porque você começa a aprender, começa a entender qual que é o movimento correto para conseguir um resultado satisfatório. Bom, e para fechar, ele trabalha o tripé da técnica, que consiste em o estudo de ligados, ascendentes e descendentes, arpejos e escalas. Então, são esses três tipos de técnicas que são trabalhados nas aulas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Obrigada também a vocês que enviaram as perguntas. Fiquem à vontade para deixar mais perguntas nos comentários, que aí no futuro, daqui a um tempo, eu posso gravar um outro vídeo desse tipo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, não for inscrita, ative as notificações e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho